Como fixar numa divisória oca? Grau de dificuldade? Um martelo. Mesmo que as placas de gesso cartonado não sejam feitas para pendurar cargas muito pesadas, uma divisória oca pode suportar mais peso do que parece, desde que escolha buchas específicas. Irá precisar de Para 50 kg de carga vertical, buchas de fixação de forma. Para 25 kg de carga vertical, buchas autorruscantes. Para 10 kg de carga vertical, buchas autoperfurantes. Para 20 kg de carga vertical, buchas de fixação autorruscante de aparafusar. Para 50 kg de carga vertical, buchas de fixação autorruscantes basculantes. Para 15 kg de carga vertical, buchas sem perfuração com espaçamento em metal. Para 3 kg de carga vertical, buchas sem perfuração com espaçamento em nylon. Para 80 kg de carga vertical, buchas de expansão e de fixação de forma. Para 40 kg de carga vertical, buchas especiais para teto. Se a chave de fendas é essencial em todos os casos, consoante os modelos de buchas, use um berbequim, brocas, um alicate de buchas de expansão e um martelo. O modelo clássico de metal, já equipado com o parafuso, engata-se durante a perfuração. Solte o parafuso algumas voltas para permitir a passagem do nariz do alicate e depois acione. À medida que o alicate puxa a cabeça do parafuso, as patilhas ficam em forma de estrela atrás da parede até a placa de gesso cartonado ser apertada. Quando o alicate está na parte final do curso, deve ser removido e, em seguida, apertado outra vez, mais algumas voltas para permitir que o alicate atue novamente até sentir a resistência final. Um sistema que suporta até 50 kg de carga vertical. Perfure lentamente para não danificar a placa na parte posterior, o que enfraquece a carga. Isto é válido para qualquer perfuração em oco. Na versão de auto-perfuração, aperte a bucha e os parafusos diretamente na parede. A rotação permite perfurar a placa de gesso cartonado. Uma vez no limite, continue a parafusar para remover as patilhas atrás da parede. Suporta uma carga vertical até 25 kg. Bata o conjunto bucha-parafuso contra a parede para penetrar na placa de gesso cartonado. Assim que a flange da bucha entrar no limite, expanda o corpo da bucha com o alicate especial. Suporta uma carga vertical de até 10 kg. Não hesite em multiplicar o número de pontos de fixação para distribuir uma carga pesada. Não há necessidade de pré-perfuração. A cabeça da bucha possui um recuo para a chave de fendas. Aperte diretamente a bucha na placa de gesso cartonado até esta ficar nivelada com a flange. O parafuso é inserido de seguida. Suporta uma carga vertical de até 20 kg. Novamente, a bucha é apertada diretamente na parede, sem perfuração prévia. Em seguida, a colocação do parafuso inclina a extremidade da bucha dentro da divisória antes de a prender atrás da parede. Ao desaparafusar, a bucha permanece no local na sua posição de bloqueio. Suporta uma carga vertical de até 50 kg. Empurre a bucha com o martelo através da placa de gesso cartonado. Ao aparafusar, o parafuso espalha as patilhas e assegura o bloqueio da bucha. Suporta uma carga vertical de até 15 kg. O princípio é o mesmo, mas a bucha não suporta mais de 3 kg de carga vertical. Destinadas a paredes sólidas ou oucas, estas buchas podem suportar uma carga pesada. Perfure a divisória e, em seguida, insira a bucha. Durante o aparafusamento, o corpo da bucha retrai-se e forma um nó atrás da placa para bloquear a bucha. Para pendurar os seus lustres ou outros elementos decorativos, perfure conforme indicado pelo fabricante e insira a fixação enquanto mantém as patilhas pressionadas contra o varão roscado. Na parte de trás da placa, as patilhas desdobram-se e fazem o apoio sobre o topo da parede do teto. Aparafuse até que as patilhas estejam bloqueadas na parte de trás da placa. Estes modelos específicos podem suportar até 40 kg. Na montagem de uma divisória ou teto falso, se conhece a localização futura de uma carga pesada, considere o reforço da estrutura de metal nessa área. Com ou sem barbequim, para carga leve ou mais pesada, não faltam soluções para a fixação numa divisória oca.